Estamos agora fazendo reparo em uma placa. Essa aula daqui a pouquinho estará disponível no nosso curso online Concerto de Celulares. Esse aparelho chegou aqui sem ligar e ao colocar na fonte de bancada ele já mostrava um consumo de corrente. Mais uma aula que vai ser postada daqui a pouco no nosso curso Concerto de Celulares. Estamos aguardando ali o componente que foi retirado da placa. Aliás, o componente não. Estamos aguardando a placa esfriar, pois já foi removido o componente e ver se o curto saiu. E aí vamos colocar um outro componente no local, limpar direitinho, testar e se funcionar mais uma novidade para o nosso curso. Então você que adquiriu, fique atento que daqui a pouco a aula estará disponível. E você que ainda não adquiriu o nosso curso Concerto de Celulares, na descrição desse vídeo vai estar o link. O link vai estar aí e o curso está em promoção. Não perca essa oportunidade. Um abraço a todos. João Zael Celulares. Lembrando que ao final você vai ter um certificado.